Olá, ouvintes! Estamos a bordo de mais um Prosa Sem Filtro. Seja bem-vindo, Ivan. Obrigado, Josiane. Sempre um prazer estar aqui com você e com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho que é polêmico. E nós temos uma tendência aqui nesse podcast a fugir um pouco de temas polêmicos. Mas tomamos a decisão e a coragem, lembrando que coragem é colocar o seu coração na mesa, né? Pôr o coração pra agir. É. Então resolvemos sobre a coragem e trazer alguns assuntos aqui em relação ao que pensamos. Vamos falar um pouquinho sobre política, mas num tom mais leve. Se você veio até esse programa esperando ver algum tipo de incentivo à campanha de candidato A ou B, se é Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Simone Tebet e qualquer outro, vamos frustrar vocês. Porque o nosso objetivo aqui não é falar no sentido de defender ou ofender nenhum desses candidatos. Mas na verdade é abordar um pouco com relação à postura do eleitor. Vou falar um pouquinho sobre a postura porque algo que tem nos chamado a atenção e nos fez entender que vale a pena bater um papo com vocês sobre isso é a postura do eleitorado hoje porque, veja, nós estamos indo por um processo importantíssimo que é a escolha dos nossos governantes. E o eleitorado, nós, população, deveríamos estar muito atentos à questão dos projetos de governo. Entender quais são as minhas crenças, no que eu acredito que seja melhor para o meu país, para o meu estado. Enfim, e tentar encontrar um projeto de governo que naturalmente vai estar representado pela figura de algum candidato. Mas o que nós temos visto, pelo menos nos parece, é que as pessoas têm verdadeiros políticos de estimação. Torcida. Torcida. Quase Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians. Exato. E se nós pegarmos aqui os dois polos mais ativos atualmente, as duas maiores torcidas do Brasil hoje, nós temos ali Lula e Bolsonaro. E realmente o eleitorado desses dois parece torcida, porque é uma coisa assim com... Já viu torcida organizada, né? Com fogos, com raiva, com... Tipo, é nós contra eles. Os dois lados é nós contra eles. O velho discurso do certo versus errado. Só que os dois lados se acham certos e os dois lados acham que a outra ponta é errada. E não tem diálogo. Na verdade, existe um clima mútuo de ódio. E uma idolatria pelas figuras dos candidatos, né? Tipo, olha, eu sou... O cara não fala assim, olha, eu sou de tal partido. Ou eu sou de tal espectro político. Ou de tal linha econômica. As pessoas, assim, de uma forma majoritária, o cara fala, por exemplo, olha, eu sou Bolsonaro. Ou eu sou Lula. E o cara não se coloca assim, olha, eu acredito num modelo de governo esquerda, direita. Eu tenho uma filosofia mais liberal, eu sou mais estadista, acredito em X, Y, Z. E aí, o partido que hoje tem uma pauta mais próxima daquilo que eu acredito, que é capitaneado por um determinado agente político, ok, eu vou votar eventualmente nele. Mas não é uma pessoa assim, eu sou fulano. E, tipo, não importa o que esse cara tá fazendo ou falando, eu sou fulano. Tá, mas eu acho que, assim, a gente passa por um processo que é educação política. Nós não fomos educados pra ter uma formação política, né? E pra entender o que que é socialismo, o que que é capitalismo. Tivemos contato com esse, né? Principalmente, eu vou falar assim, não tô nem falando das escolas particulares, não. Tô falando da grande massa que estuda no ensino médio, como eu, como nós estudamos. Tivemos a disciplina sobre o assunto e tal, mas é uma disciplina, é algo, não é algo que já é trabalhado desde sempre, né? E aí, eu não sei, me surge agora, assim, né? Tô pensando um pouco com a boca aqui, mas nós brasileiros também, nós sempre olhamos... Na verdade, não é só nós brasileiros, mas, assim, o ser humano olha sempre a grama do vizinho e acha que a grama do vizinho tá mais verde. E nós, como brasileiros, a gente sempre olha pra fora e entende que o mundo lá fora é muito melhor do que o mundo aqui dentro. E a gente assume um papel de reclamar sobre o nosso mundo aqui. E quando a gente tem oportunidade de fazer algo diferente, a gente não tem conhecimento pra isso. E aí, a gente entra nessa questão da grande massa, que você é influenciado por uma situação ou outra, e passa a torcer. E realmente é assim, né? Esses dias eu tava conversando com uma pessoa e ela disse assim, Ah, fulana vai, acho que, voltar pra ciclano porque ela torce, né? Pra ele. Então, na hora que ela usou a palavra torce, me soou muito essa questão, né? Ela é torcida. E aí é torcida pra cada um dos candidatos. E é exatamente isso que você disse. A gente tava até conversando, né? Sobre isso recentemente. E eu disse assim, existe mais do que um candidato que está com o seu plano de governo pautado numa filosofia direcionado pra esquerda. Do mesmo jeito que existe mais do que um candidato com a sua filosofia direcionada pra direita ou pro centro, centro-esquerda, centro-direita, tem vários espectros. E aí, eu acho que assim, a gente não conhece muito sobre isso. Tô falando a gente, talvez eu, né? Talvez eu não conheça tanto sobre isso. Não seja um assunto que seja fácil de trazer. Até porque, se eu tiver uma opinião diferente da sua, você acaba sendo rotulado e, assim, rejeitado também, né? Que não existe aquele respeito. Eu sei que alguns assuntos são difíceis, né? Como o pessoal fala, né? Religião, política e futebol não se discute. Mas não é sobre discutir. É sobre ouvir a opinião do outro e entender se aquilo faz sentido pra tua vida ou não faz sentido pra tua vida. E se não fizer, tá tudo bem, respeita. E se fizer, olha, legal, tive a oportunidade de ouvir algo diferente e de ter uma experiência diferente com determinadas situações, né? É, eu acho que o Brasil teve um primeiro salto evolutivo no sentido de que as pessoas passaram a se preocupar com as eleições e com os candidatos. Porque o Brasil não gostava de discutir política. Uns anos atrás, o pessoal falava, vai, política, eu não quero nem ouvir falar disso. Então, legal, demos um primeiro passo. Agora o pessoal quer falar, pelo menos, sobre os candidatos. Só que o nosso próximo alvo de evolução tem que ser discutir o quê? Projeto de governo. E entender que viver em sociedade significa coexistir com pontos de vistas diferentes do nosso. Então, é o seguinte, eu tenho uma crença pra um candidato. Legal, eu acredito no programa de governo dele, naquilo que vai ser feito. Ótimo. Político, isso eu aprendi com um professor de filosofia bastante interessante. Político não deve ser idolatrado, deve ser cobrado. Primeiro ponto. Então, não fique passando cheque em branco pro seu candidato. Vai votar nele legal. Se ele entrar, e você tiver a satisfação de ver o seu projeto eleito pela maioria da população, ótimo. Mesmo assim, você vai fiscalizar. Você vai estar atento, porque você não vai passar a mão pra tudo que ele fizer. Ele vai fazer coisas com as quais você não concorda. Só que você vai tentar ter um projeto viável, aquilo que você acha que é melhor. Agora, se o seu candidato não for o eleito, acaba com esse discurso de ah, eu mudo do Brasil. Ah, o Brasil, ele vai virar o país X. Que o pessoal gosta muito de fazer isso, né? Assentar candidato X ou eu mudo o Brasil ou ele vai desabar numa... Eu acho que o Brasil é maior do que qualquer candidato que a gente tem hoje. O Brasil é maior do que o Lula, é maior do que o Bolsonaro, é maior do que o Ciro, a Teber, seja quem for. Quem entrar lá vai ter um papel muito importante. Se quem entrar não for o meu voto, eu não vou mudar. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou também ser aquele ignorante que fica bloqueando pauta, né? Tipo, então, tudo que esse cara faz tem que ser odiado. Eu vou ficar quatro anos martirizando. Não. Como cidadão, eu vou cobrar. Eu vou atuar. Que é o que eu espero do partido no qual eu vote. Se ele não for eleito, então ele vai fazer o quê? Um governo de oposição, mas uma oposição consciente. Então, olha, legal. O outro entrou, mas eu posso pautar projetos de lei, eu posso pautar propostas. Eu posso ainda coexistir e trabalhar para construir um país melhor. E não simplesmente ficar naquela coisa. Porque hoje em dia, sim, o partido que perde, ele bloqueia o outro, né? Só fica bloqueando o pau. Olha só, essa fala, né? O Brasil é maior do que qualquer candidato. Acho que essa é uma fala. O Brasil, na verdade, quando a gente fala do Brasil, a gente está falando de pessoas, né? Nós somos a grande maioria. E à medida que eu cruzo os braços, eu estou deixando a minha responsabilidade para qualquer outra pessoa. Então, cruzar os braços não é impedir que o outro faça. Cruzar os braços é dizer assim, faz o que você quiser que está bom. É diferente dizer assim, eu não vou cruzar os braços, eu vou continuar acreditando que pode ser diferente, que pode ser melhor, e eu vou continuar fazendo a minha parte. Então, se cada um fizer a sua parte e o seu movimento, nós vamos adiante, né? Eu acho que essa é uma questão bem importante para a gente trazer nesse programa que a gente está conversando sobre isso. Então, assim, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de você estudar sobre os candidatos que você está querendo colocar, se o plano de governo está legal, se tem uma filosofia próxima. Esses dias eu estava assistindo televisão, que fazia muito tempo que eu não assistia, aparece lá, né? Vote em mim, eu sou fulano de tal, número nananã, nananã, isso aqui. Eu até comentei e falei, gente, esse tipo de propaganda funcionava na década de 80. Nós estamos... Se é que um dia ela funcionou. Se é que um dia ela funcionou, mas era na década de 80. Hoje é uma outra linguagem, é um outro nível de marketing, é uma outra postura, pelo menos que eu espero do meu candidato, né? E, assim, acho que essa é a nossa mensagem deste programa, né, Ivan? Assim, busque um pouco mais, seja ativo, mesmo que você não goste de política, mesmo que você seja como eu, que não entende, ou finge que não entende, ou não quer entender sobre determinadas coisas, mas esteja um pouco mais antenado, né? Porque eu falo que eu não entendo muito isso, aquilo, mas pelo menos, talvez eu não entenda o suficiente para entrar num processo e esplanar, né? Dar uma aula, assumir um posicionamento, argumentar e discutir sobre isso. Mas eu sei que eu entendo o suficiente para conseguir tomar uma decisão do que eu acho que é melhor naquele momento. e também tenho a humildade de escutar outras pessoas falando sobre o assunto, porque cada pessoa que eu escuto, seja do partido A, B, C, D, da filosofia X, Y, Z, cada pessoa que eu escuto eu aprendo um pouquinho. E a partir desse aprender um pouquinho vai fazendo com que eu forme minha própria opinião. Exato. Porque, assim, tenham certeza de que se você ler os programas de governo de todos os candidatos à presidência que nós temos hoje, ou pelo menos assim, olha, eu vou ler o dos cinco que estão na frente das intenções de voto, o dos seis, não sei. Mas se você ler, pode ter certeza que todos eles têm coisas positivas e coisas negativas. Todos. Não tem um... Esquece o bem contra o mal. Não é isso que a gente está vivendo. É um processo de gestão do Estado brasileiro. É isso que você está escolhendo, um modelo de gestão. Então, esquece um pouco os rostinhos bonitos deles e pensa assim, olha, o que eu acredito que seria interessante para o nosso país pensando do ponto de vista econômico, jurídico, tributário, social. Pensa um pouco no país que você acredita que seria... Qual que é a estrutura? Como que você gostaria de ver o Estado brasileiro sendo gerido nos próximos quatro anos? Depois disso, vai procurar o programa de governo de cada partido. E depois, por consequência, você vai achar o candidato. Mas não começa dizendo eu sou fulano, beltrano, ciclano. Porque daí você vira torcedor de time de futebol. E você não está torcendo por um time. Porque no futebol, quando o seu time ganha ou perde, faz pouca diferença prática na sua vida. O mais que vai é te deixar feliz ou triste. Mas não muda o seu dia a dia. Agora, no governo, quando o governo ganha ou perde, é o país que ganha ou perde. Isso faz diferença no seu bolso, na sua vida, na sua infraestrutura. Ali faz diferença. Então, vale a pena se preparar e estudar para fazer uma escolha. E não vai só pela narrativa do candidato. Porque, só para pegar os dois extremos, Lula e Bolsonaro, o Lula, ele se faz do santo da esquerda e da comunidade, mas ele tem muito de capitalista também. Se você olhar o governo pretérito dele. Isso não é uma crítica. Pode me cancelar se quiser, não tem rede social. Mas o fato é, ele, apesar de se fazer do santo do povo, ele já tem muito de capitalista que ele tanto abomina. E o Bolsonaro, que se faz do deus liberal, tem muito de esquerda também nas políticas que ele pratica, nas bolsas que ele oferece, tudo mais. Então, entre narrativa e realidade tem uma distância. Entenda os programas e aquele que fizer sentido para você, seja quem for, seja Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet ou um outro, aquele que fizer sentido vai, mas vai de acordo. Não vai dizendo assim, eu sou fulano. Não, eu tenho a minha linha de entendimento. E acho que tem uma outra questão também, né? Para a gente não seguir a massa, sabe? Porque tem uma tendência assim também de querer seguir a massa. Ah, eu acho que eu vou votar X porque as pesquisas mostram isso ou porque, não sei, o fulano falou tal coisa e a gente vai meio que seguindo a massa e não assume de novo a responsabilidade para uma tomada de decisão, né? Mesmo que a sua opinião seja contrária à massa, faça aquilo que está coerente à sua opinião, né? Não seja, assim, não se esquive da responsabilidade, talvez seja esse o ponto, né? Isso. Então, acho que é, e acho que essa é a hora também, né? Porque eu já ouvi muita gente assim, ah, eu não voto, eu justifico o voto, eu voto em branco, eu não sei o que. É o cruzal branco que você falou. É, não, não faça esse processo, assuma a responsabilidade, vai lá no dia que tem que, que eu nem, né? Agora em outubro, vai e faça a sua contribuição, seja cidadão, né? Não seja criança mimada que cruza o braço, ah, isso não é pra brincar do jeito que eu quero, não vou brincar. A regra do jogo é essa, é a nossa vida social, vai brincar sim. Gosto ou não, brinca sim. E olha só, deixa eu só confirmar aqui a sua, coloca a sua dúvida, né? Eleições vão ser no dia, que? Então, a data das eleições será no dia 2 de outubro. 2 de outubro, já está aí, logo a semana, já é essa semana, já tá aqui, já chegou, mas ainda dá tempo, né? E esse programa é atemporal, ele é válido pra todas as eleições, então ouça independente do dia. Exatamente. Valeu, Ivan, muito obrigada, e vocês já sabem, toda quinta-feira tem uma prosa nova com vocês. Valeu, galera, até a próxima. Valeu, valeu.